O comércio da região nordeste mineira também vive a expectativa de fechar bons negócios até o fim de semana O comércio está preparado para as compras do dia das mães Vitrines enfeitadas e vários atrativos foram colocados na parte da frente dos estabelecimentos O diretor do Sindicomércio diz que a expectativa de faturar na segunda melhor data comercial do ano é grande A pesquisa realizada pelo Departamento de Economia da Fecomércio, em parceria com o sindicato aqui em Troflotone A gente percebeu que mais de 50% das empresas que foram entrevistadas, os empresários Eles indicaram que eles esperam um resultado igual ou melhor do que o último ano Então assim, a perspectiva é boa Em relação ao consumidor também, a gente percebe uma melhora nos indicadores de que o pessoal pretende presentear O comércio em Troflotone atrai gente de outras cidades do Vale do Mocuri e do Jequitinhonha O Sindicomércio publicou a tabela de horário estendido do funcionamento nesta sexta e sábado O valor médio dos presentes deve ficar em torno de 120 reais Dizem que o comércio fica aberto até um pouco mais tarde para atender o consumidor E o brasileiro gosta de deixar para a última hora, a gente sabe disso De acordo com pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, 74% das pessoas dizem que vão comprar o presente das mães em uma loja física 80% afirmou que vai fazer pesquisa antes de comprar o presente E 67% pretende pagar esse valor à vista Yasmin não decidiu que vai comprar Vai deixar para a última hora? Vou E você já tem uma ideia do que você quer comprar? Ainda não Vou esperar alguma coisa entrar na promoção para ver A loja de Tarek está pronta para atender o gosto dos filhos para roupas e acessórios de mães exigentes Atendimento e preço facilitados são as formas de garantir boas vendas até o fim da semana Geralmente os últimos dias, os dois últimos dias é que a coisa aquece mais Eu acredito que esse ano vai ser a mesma coisa Na perfumaria as opções de presente são variadas e com valores acessíveis, diz Esther E se precisar ela ajuda na escolha Então quando chega aqui na hora você descreve para a gente aquilo que você sente, aquilo que sua mãe gosta A gente vai selecionar as melhores opções para você Aí através disso a gente mostra, você sente na sua pele e tudo mais Aí já fica bem fácil escolher um presente Esther lembra que as sogras também são lembradas no dia das mães Para quem deseja ampliar ou suprir a falta das mães no domingo Você pode presentear a sua sogra, alguma tia ou avó se você tiver para presentear Nunca falta Sempre tem alguém para se presentear no dia das mães